E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com FA-18 C-Horant, FA-18 C-Horant Baseado no vídeo anterior, vocês podem ter visto ali que eu levei chumbo de um SA-15, é parceiro O rapazinho aqui achou que podia derrotar um SA-15 da maneira antiga Vamos fazer o seguinte, vamos ter de recorrer aos universitários pessoal Vamos ter de repassar o manual e ver o que a gente pode usar Tem uma tecnologia de um chamariz eletrônico que saiu em uma atualização do F-18 O match é agnefoda, postou esse trem e eu não vi, vi Ah desculpa, sim, temos uma atualização do F-18 há alguns anos atrás Aí eu estava revendo os manuals do F-18, o manual dele mesmo, não tem nada não Achei isso aqui no guia do Shooker Então vamos colocar um chamariz Aquela coisa é como todo chamariz eletrônico, dispara para o rumo da ameaça Para ver se ele concentra no chamariz, enquanto isso você tenta eliminar a sua ameaça Então vamos atirar as iscas, enquanto as iscas estão distraindo o nosso Sam Porque o Sam SA-15 ele atira em qualquer coisa que vai para o lado dele Passou um passarinho ele atira, passou um mosquito ele atira, passou um aeronave ou um drone ele atira Não tem dó não, eu tinha até comentado, eu tinha jurado que ele tinha 4 tiros Mas não, o cara tem 8, você acredita? Espera aí, eu vou mostrar para vocês Cadê? 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 Aqui, vamos ver, enciclopédia SA-15 E ele aqui Aqui, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Rapaz, eu sempre jurava que esse míssil saia de algum lugar aqui, você acredita? É um sistema meio esquisitinho, porque veja bem Aquele míssil não pode ser muito grande Daqui a aqui não tem tanto espaço não Mas fazer o que? Assim que as coisas funcionam Vamos tentar eliminar essa cascavel aqui pessoal No vídeo anterior ele cortou minha asa Vamos mostrar para ele como é que é a vida Vamos mudar a forma de nos aproximar dele Bora lá Let's fly Vamos voar Ok, ok Então fazer umas configuração rápida aqui pessoal Olha ele aí, olha Estou levando 4 delas Vou descer para 10 mil pés É, o SA-15 Acima de 20 Acho que é 20 ou 21 Pera aí, deixa eu ver isso aqui A tabelinha do A tabelinha tem SA-15 Ah, está aqui Esse número onde eu estou com o mouse aqui De 9 a 20 mil pés Acima de 20 pés Ele não te pega Eu que não vou ficar No meu caso aqui Eu quero cortar a asa dele Pera aí Pera aí Vai ser a minha vingança Bora lá Bora lá Beleza Deixa eu mostrar aqui Aqui Ele é o 82p É lógico que eu estou levando o M-Honey Vamos resolver essa fatura agora Vou descer para Vou colocar as contramedidas aqui Para ver se atrapalha a vida dele Eu não quero que ele trave em mim Eu quero que ele trave nas iscas E o sol está ali Me atrapalhando Como sempre Deixa eu de boa aqui Bora lá, bora lá Vejo para ser curtinho pessoal Espero eu Espero eu Então a tática é o seguinte Assim que ele Ele não vai aparecer aqui na tela Porque eu desabilitei aquele sistema Para ele ficar visível aqui A ideia é Pegar eles na cega Então assim que ele aparecer aqui no sensor A gente dispara o armamento E depois tenta pegar ele e comer O AGM 88 Vou descer a janela aberta ali Para ficar mais rápido para nós É o vídeo que vai ser curtinho pessoal Vai ser longo não Minha vingança será um prato frio Como dizem os caras lá do Star Trek Prato frio Nossa senhora Onde você arrumou isso? Só espera ele aparecer ali Está tudo ok aqui Beleza, beleza, beleza Já, já ele aparece ali Então FA18 contra SA15 Vamos ver o que vai dar Não tem nada Mas já, já ele mostra os dentes Opa, opa, opa Apareceu, 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 apareceu Vou lançar o armamento Ele está um pouquinho para a esquerda Lancei um Lancei dois Lancei três Lancei quatro Beleza Já vou passar para o sistema T Ó, ó Olha lá Olha lá, viu? Deixa eu ver se eu pego ele aqui agora Vai, aparece Aparece, aparece, aparece Aparece, aparece Aparece, aparece Olha ele ali Dá um queijo em queijo E fogo nele Olha lá Morre coisa ruim Olha ele atirando nas iscas Olha lá Morre coisa ruim Deixa eu dar bobeira aqui não pessoal Deixa eu ver se ele pega Pega, 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 pega Vai, 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 vai Pegou não? Pegou não? Tira de novo Altitude 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 Opa Calma aí Olha ele tentando pegar o miss Ah, Goiás Ah, Goiás Morre não Coisa ruim Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou e sim, já era Sim, já era Nossa senhora Que diferença Ei, Goiás Ei, Goiás Aprende Cabuquim Fazer o que Né pessoal Parece que não está aqui Viu a diferença Dá uma olhada na descrição Desse vídeo aqui Aí embaixo Ei pessoal Todos os meus vídeos Tem um número no final Acessa o vídeo anterior Aí vocês vão ver O que aconteceu Essa coisa aqui Que eu acabei de matar Aqui Com essa facilidade toda Que vocês viram Cortou minha asa No vídeo anterior Eu não tinha os armamentos Nem as ferramentas Certas Mas fazer o que Né Essa mesmo Nem sempre a gente Vô tendo tudo Que quer Né Naquela esquema Pessoal Gostou do vídeo Pode dar um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilhe o vídeo E por favor Assina o canal O pessoal do Youtube Viva cobrando isso No começo do ano Valeu Obrigado Acessa o vídeo anterior A esse aqui Que você vai ver A diferença Falei Pera aí parceiro Você cortou minha asa Vou caçar uma solução Para você A isca O problema É que ela não tem No manual do Cadê Cadê você Ela não tem Nesse manual Aqui Até a data de hoje Qual é a data de hoje 15 do 2 Na data de hoje 15 do 2 Eu só achei Essa informação No guia do Shuker Observei O tanto que O trem está desatualizado Esse guia do Shuker Aqui já está desatualizado O manual do F18 Está mais desatualizado ainda Falei Deve ter uma solução E já achamos Essa era a solução Que eu queria Um vídeo curtinho Para resolver aquela fatura Para ficar Lá ver a honra A ideia agora É dar uma solução Para o SA11 É O SA11 É complicado Vamos aproveitar Porque eu tenho Uns minutinhos ali Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Só salvar isso aqui Porque ele sabe Como é que é Vai que eu precisava Fazer um Um videozinho curto Espera aí Pessoal Só mostrar um negócio Aqui Qualquer coisa Só para Isso é Coisinha rápida Só para mostrar Um negócio para vocês O SA11 Vamos aqui no preset O Rússia Esse caboclo aqui Beleza Bota para lá Sai Aqui Esse aqui é um caminhãozinho Aqui é um caminhãozinho Outro caminhão Outro caminhão Aqui que está o perigo Outro caminhão Outro caminhão Esse aqui É um disparador De míssil Olha ele aqui Não está com míssil Por causa da textura Esse aqui é outro Esse aqui é outro E esse aqui é outro E esses aqui Essa aqui é a antena principal E essa aqui é a outra antena Se você atirar nesse Que é o que vai aparecer No seu radar Os outros continuam atirando Os atiradores Se você atirar nessa antena Os outros continuam atirando Acho que a melhor solução Para ele aqui seria Usar uma bomba de fragmentação A longa distância Eu ainda vou estudar Só estava comentando aqui Para você ver o tanto Que vai O SA-11 É meio sacana também Porque as informações De rastreio Ele passa para esses Caboclinhos aqui E eles continuam Atirando em você Não importa Se você desabilita As duas antenas Solução tem Mas eu vou achar Uma bem facinha ali Depois eu ainda Tenho que fazer Eu vou ver se eu consigo Fazer um vídeo Disso aqui ainda É isso aí pessoal Não esquece De assinar o canal não Pessoal Valeu Fui Tchau Tchau